Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos espaço vetorial. Grasman foi um professor escolar no que hoje é a Alemanha e ele gostava muito do assunto marés. Para estudar esse movimento das águas, ele desenvolveu novas técnicas matemáticas. Algumas dessas técnicas aparecem neste livro que ele publicou em 1844. Eu vou explicar um assunto que aparece aqui, mas já vou dar uma explicação moderna. O R2 é um conjunto que contém objetos. Esses objetos se chamam vetores. Por exemplo, o vetor 2, 1. Nós o representamos da seguinte maneira. A partir aqui da origem, eu ando 2 para a direita, 1 para cima. Então, aqui está o vetor 2, 1. Vou desenhar outro vetor, o U, que vai ser o 1, 3. 1 para a direita, 1, 2, 3 para cima. Então, vem até aqui. Eu posso definir uma soma desses vetores. O vetor U mais o V é encontrado da seguinte maneira. Eu vou somar as primeiras entradas. 2 mais 1, 3. E vou somar as segundas entradas. 1 mais 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tem que vir até aqui. 3, 4. Aqui está o vetor soma. E eu também posso fazer o seguinte. Eu posso pegar um vetor, como por exemplo, esse V e multiplicar por um número. 2 vezes o V fica assim. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vem até aqui. Este é o vetor 2 vezes. O R2 é um conjunto que tem objetos que se chamam vetores. E com esses vetores, eu posso fazer operações. Eu posso somá-los ou pegar um deles e multiplicar por um número. Aqui eu falei do R2, mas eu poderia ter falado do R3. A diferença é que agora eu falaria de vetores como este aqui. 1, 2, 2. Agora com três entradas. O que Grasman pensou foi o seguinte. Olha, embora eu não possa desenhar, eu posso entender que existe o R4. O R4 é um conjunto que tem objetos que se chamam vetores. Um desses vetores é, por exemplo, este aqui. 1, 0, 2 e 1. E com objetos assim, eu consigo fazer uma soma e multiplicação por escalar. Então, Grasman generalizou a ideia. No Rn, os vetores são assim. Tem o x1, x2 e vai até o xn. E com objetos assim, se define uma soma e uma multiplicação por escalar. O R2, R3, Rn são exemplos do que hoje se chamam espaços vetoriais. Um espaço vetorial é um conjunto que tem objetos que se chamam vetores. E com esses vetores, nós definimos uma soma e uma multiplicação por escalar. Essas duas operações satisfazem algumas propriedades. Este livro do Grasman é bastante confuso. É que como ele estava desenvolvendo a teoria, ele ainda tinha ideias que, às vezes, eram um pouco vagas. Ele não conseguia transmitir para o papel o que estava pensando. Então, o livro é complicado de ler, está confuso. Mas nós costumamos dizer que ele foi a primeira pessoa a ter a ideia do que é um espaço vetorial. Embora ainda estivesse numa ideia um pouco vaga e ele não tenha escrito sobre o assunto. A álgebra linear é o estudo dos espaços vetoriais. De tal maneira que costumamos dizer que Grasman foi a primeira pessoa a trabalhar com álgebra linear. Ele ainda definiu outros assuntos que são bem comuns nessa disciplina. Por exemplo, o conceito de espaço gerado, base, dimensão, independência linear. Eu falei uns termos técnicos que mostro em outras aulas. Então, Grasman teve essa ideia de espaço vetorial, mas ainda estava um tanto quanto confuso. Mas, principalmente a partir da leitura desse trabalho aí, Peano, em 1888, conseguiu captar a essência, a ideia daquilo que Grasman falava e definiu, precisamente, neste livro aqui, bem nesta parte, o que é um espaço vetorial. O Peano apenas usava outra palavra. Ele não chamava de espaço vetorial, mas era desse conceito moderno que ele estava falando. Então, costumamos dizer que Peano foi quem definiu espaço vetorial, mas fortemente inspirado nas ideias lá do Grasman. Em 1922, Whale e colaboradores pegaram o trabalho do Peano e escreveram agora da maneira moderna, como você encontra nos livros atualmente. Um espaço vetorial é um conjunto que tem objetos que se chamam vetores. Esses vetores são tais que nós conseguimos definir uma soma deles e essa soma satisfaz algumas propriedades. E nós podemos pegar um vetor e multiplicar por um número, multiplicação por escalar, que satisfaz algumas propriedades. Essa parte mais técnica de analisar como que são as propriedades, eu mostro em outra aula. Aqui foi uma apresentação geral do assunto. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, essa parte mais técnica, outros exemplos de espaços vetoriais. E é isso daí!